Cheguei! Oi, oi gente, meu nome é Jessica E tô com o ar ligado Porque hoje tá fazendo Tá fazendo calor desgraçado Tava aqui procurando meu telefone Pra mostrar pra vocês a temperatura Mas eu tô gravando com ele, inteligência tudo Enfim Vou comer aqui a minha manga Hoje eu fiz exercício, uma manganadura E outra não O projeto de gráfico Como vocês viram no vídeo do ano novo, se não viram eu vou deixar aqui no encarço Pra ela ver Eu estou conseguindo botar um brinco no meu ouvido Porque a parte da frente fica aberta A trás ela sempre me desfecha Porque eu não coloco brinco Então, eu botei na minha cabeça aqui Tenho que colocar brinco no meu ouvido Como? Não sei, até uma pulseirinha pra mim Vou mostrar as coisas pra vocês que estão aqui Esse pote eu tenho desde umas 15 anos Respeita Tem esse cordãozinho aqui de coração Que meu pai comprou pra mim Lá em Curitiba Só que meu pai trouxe de... Até usei Quando eu fui lá pra praia Que ele trouxe da minha arte que ele fez Vamos separar pulseira O que eu tava falando com vocês Eu gosto de usar brinco Mas eu gosto de usar brinco grande Eu vou usar um brinco desse grande em casa? Não vou, né? Enfim, tem esse brinco aqui Tem dois aqui Que eu tenho uns mais Vamos botar aqui do lado, né? Tem esse brinco aqui também Eu comprei assim, não sabe? Seria uma boa de colocar, né? Foi... Só que o ferro desse brinco aqui Ele quer que entrar por causa da minha manga Deixa eu comer isso aqui, pelo amor de Deus Esse negócio aqui que eu vou prender aqui Esse aqui que tá... Respira Para, respira e volta Eu vou deixar ele aqui por enquanto Caída, sem medo Gente, a Elisa tá chorando Porque eu tô comendo manga Ela comeu um bocado de manga Eu vou ter um bocado de manga pra ela Só que ela quer comer a minha, né? Ela não fica feliz só com a manga dela Claro que eu comi a minha também Ah, tem o meu brinco aqui, ó E a namazinha aqui Parece que tá mais novinho Não mesmo Eu tô comendo essa porra, né? Se eu tirar esse negocinho daqui, ó Olha aqui, tem um negocinho aqui Dá pra usar aqui Fica um brinquinho Assim, ó Não vai nem cá, tranquilo Agora que eu tô do lado Por que a Yéssica? Só que eu montei aberto por aqui Fotografa? Lindo Tô horrível Dor chocalho no meu ouvido Maravilha Enfim Como eu sou pop Não posso ter aquelas pulseiras Maravilhosas As que é da Bandora, né? Pra ele dar chupilho Só que Eu não estou usando Adivinha isso mesmo Está ficando escuro É quando tem Quando eu preciso usar Eu tenho que ir lá e lavar Mas é muito bonitinho Tem Não, tá todo enferrujado Na verdade Tem que dar uma limpada Tem o castelinho da Disney Tem o Mickey Tem o Grobo Tem o Sábio de Luz Tem o Cachinete Se tem o Dálmatas A Minnie Tem o Nemo A Minnie de novo E o Fuzil Enfim Tem mais um bocado de treco aqui Que tá meio que enferrujando Meio que não Ele tá enferrujando Algum juntão Mas esse aqui, ó Do Mickey Que coisinha mais bonita Esse aqui também Não acho que é pra eu botar pra casa Reventar e segurar Mas Não sou reveto Tem esse aqui também branquinho Que tá inteirinho Esse branquinho Eslacino aqui O Mickey Que vocês quiserem Eu mostro como limpo As minhas joias Então Tem que lembrar De limpar E usar Não acontece, né? Tô ridícula Que vocês veem De um negócio no ouvido, né? Vixi Arrebentou Agora que eu vi Que uma pulseira real Aqui Arrebentou O plásticozinho dela Esse cordão aqui Tem até o meu nomezinho Foi A Dona Emma Que me deu Peje make Guardo, né? Eu usava esse aqui bastante Mas tinha que dar um Uma limpada Eu ia ser uma limpada De um jeito que limpeou De suas joias Tá doendo o seu vidro um pouco Gente, agora eu tô com um monte De treco solto aqui E nem dá pra colocar ali No outro Porque é fininho O que eu faço com isso aqui agora, Deus? Não sei Tem uma outra pulseirinha aqui Mais novinha Chuva de minhas fãs Que legal e bonita Ah, eu comprei esse anel aqui também Que eu achei lindo Tem um negocinho É esse conjuntinho aqui De anel, na verdade Tem que ir um pá de novo, né? Lindinho Não sei se vocês viram Mas é lindinho Eu sei que a pulseira arrebentou Tem um monte de gente aqui agora Mas provavelmente eu vou jogar fora Isso aqui é o tipo Gargantinha, né? Coloco Ou a namorada do Banguela Que eu esqueci o nome Ou o Banguela Que tá ali, né? Que eu uso mais o Banguela, na verdade Que bonitão No fininho, gente Que delicatinho Ah, foi um pé que me deu É um outro para a mãozinha, ó Será que também que eu não uso? Ah, tá, isso aqui Aqui que eu vi a minha manga Se vocês tem alguma dica Para limpar as joias Se a gente me fala Me comenta aí embaixo Tirar seu meu vidro Que chega do vídeo Ela fica limpa Mais tempo Se tiver alguma dica aí Me comenta aí Se aqui já vi gente falar Para colocar Bicarbonato Essas coisas Eu limpo com pasto de dente Não sei disso Olha aqui É assim, ó Era uma Essas bolinhazinhas Tá vendo? Era um negócio assim Ai, meu Deus Gente, eu não vou Um monte de pulseira aqui Eu vou jogar Essas bolinhas aqui Fora Até que essa bolinha Brita bonitinha Mas Tá bicho Tô usando muito Com aquela pulseira Que mentira com vocês Um gostinho de pedaço Novinho aqui Ah, tá do Mickey e da Minnie MM Amo o MM Amo o MM Não é uma mentira não Eu vou colocar Esse cordão aqui Vou ter que limpar Vou colocar aqui Esse aqui Fofinho e delicado Que o meu pai me deu Vou colocar aqui também Nossa mãe Tem mais Mais 90 coisas aqui Vou botar uns brinco aqui Esse brinco aqui Esse brinco ali Não tem gostos esquisitos Entendeu? Vocês não tem que entender meus gostos Então assim nem eu entendo Eu gosto muito esquisito Vai Esses dois aqui, ó Gosto muito esses dois brinco E esse aqui Eu até gosto Barra não gosto de usar Esse brinco aqui Não sei o que eu comprei Mas eu comprei, tá? Aqui Bem Estravaganto, né? É enorme, ó Esse peito Tá piscado Nem uso isso aqui Porque, pera Por que eu vou usar com isso aqui? A gente vai com roupa toda laranja Eu tenho vestido todo laranja Tipo, quando eu uso vestido Eu coloco isso aqui Esse é o meu pai Que são altos Um outro brincão Nem que eu não uso muito Assim que eu não uso muito Então eu vou colocar aqui Guardado pra pôr os prioritos Pra ver a brinca Entendeu? Tem negócio no Pac-Man Pra vender umas chips Então pode Ozinho aqui atrás Não sei lá por que serve esse código Mas vai aqui Vou acordar com um cliente Que eu nem uso Não sei se eu comprei Ou ouvi o que me deu Que é um anel É um anel Um coração escrito Sei lá Amo Amor A Torre Eiffel Que eu gosto de Torre Eiffel Isso aqui Vou conseguir Aí tem esse aqui também De âncora Que eu vou encontrar Apaixonada por âncora E coroa E olha isso aqui E um pouco chamativo Esses brincos Mas tá aqui Tá junto Junto dos brincos Que é um Caso não Isso Ah Que é uma pulseira também De coração Tem esse Uma âncora Que bom pra isso Obrigado Com a salsinha Da Light Um dos dois brincão Dourado Tá aqui Que tabinou Nossa Que agora os dois Tá inchado Isso aqui também Talvez eu vou colocar Mais pra cima Mas assim Eu deu engordado Isso aqui dava em mim De aqui Agora já não dá Tá muito não Tá aqui engordado Esse aqui tem dois Né Isso aqui Pergunta Não pergunta Não pergunta Tem esse aqui também Como não arrebentou Tá Que é bonitinha né Tinha uma pena Aqui A pena caiu O que foi que o André Me deu Tá aqui agora Tá aqui também Eu não costumo usar nada Né É difícil usar alguma coisa Isso aqui Sei lá Ver se alguém quer Também pra doar Isso aqui também Me levantar coisa aqui Tem esse negócio aqui Que eu comprei Pra usar um cabelo Tá bonito Tá bem inteiro Até por tanto tempo Chaveiro Que o meu pai trouxe Do museu As carne e maia Lá de Curitiba Tá aqui guardando Gente Tá aqui guardando Que eu guardo Né Isso aqui Eu não sei se viu Quando eu fui no Cristo Ou algo do tipo Eu amo ele Ai gente Eu achei bonitinho E até Nem ferroujou Tá Respeita Eu amo Rio de Janeiro O cordão aqui Cordeninho Tem gente aqui Também margar Mas cordão de som Ó Tem cordão menor Aqui ó Nossa mãe Agora o meu filho tá coçado Esse tá aqui Tem que limpar Uns dois Aí você fica assim Né Fica um anãozinho E um anãozinho Achei lindo Legal e bonito Tem esse aqui também Que nesse aqui tá escrito Amor eterno amor Negocinho pra cabelo Olha esse Olha esse Ó Pigente 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 não Ele tá rachado Hum Cordãozinho Meu Deus Que dificuldade Tá cordão Cordãozinho Pequeninho Fininho Bonitinho Achei essa brabuleta aqui Tem esse lacinho aqui E isso aqui Que linda Que bonitinho Deixa eu botar esses brincos aqui Que eu não uso Ah Deixa eu abrir isso aqui Deixa eu abrir Hum Gente Cacatanga Cacatanga Tá baixa Toneira Deixa eu Vai ser do lado Eu tenho que limpar Isso Isso De dois cordões Esse banguela Que tá começando a ficar Com pinhaquinha Não vou lavar Hoje isso aqui Mas eu vou separar Esses Anéis aqui Não acho que negócio Da pulseira Eu vou colocar tudo junto Esses aqui Vamos poder levar Pra mim Vamos ver se ela quer Isso aqui é de um vestido Eu comprei Não tinha alça Se você quiser usar Com alça Vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês Como ficou aqui Gente Enfim gente Ficou assim Essa pulseira aqui Que eu tenho que limpar Ó Tá pra vocês de perto O que que tem nela Temos o globo Ixi Deixa eu tempo No globo Vai embora o globo Aqui temos o sabrezinho de luz Tá vendo Um espaçozinho atrás Aqui temos o cachorrinho de centinho da alma Eu sei que quando limpo ele fica bem melhor Aí temos a Minnie Que tá presa aqui Tá vendo O que 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 é isso aqui gente Que tá presa Cadê A Minnie Que tá presa Aqui no wiki Aqui ó Tá presa ali O Nemo O Neninho Uma flor aqui perdida Aqui é o castelo da Disney Aqui é o castelo da Disney Acho que tá ao contrário Não sei Mas é o castelinho da Disney Que tá Muito desfocado Mas acho que é assim Ou é assim É sobre isso Não sei E aqui tá o wiki Não tem muita coisa Eu sou pobre Então O negócio já tá meio enferrujado Aí tem esse aqui ó Essa outra pulseirinha aqui Se eu botar do lado aqui ó Um do lado ou outro Vocês vão ver a diferença Olha a diferença de um pro outro Mas eu tô deixando separada Que eu tô com medo de ferrujado Entendeu Essa pulseirinha aqui Vou limpar Depois eu vou tirar todos Vou limpar Vou limpar E eu mostro pra vocês Como é limpo Pode entrar aqui Tá obrigada Aqui é pra colocar Abrinho Vocês já podem ver Que ele ali Pra vocês verem Que ele já andou Muito sua benção Aqui tem cordãozinho Aqui tem cordão nova Dona Emma Me deu Tá invertido Aqui Aqui tem negócio Pra limpar Não é uma banguela O cordão Aqui tem mais O anel Não pode não Mas tem que limpar Anelzinho É um chafurismo da anel Olha o anel Aqui é um monte de anel Vou ter que pedir tudo E mais uns pedintezinhos Que eu vou colocar ali Naquela negócio Aqui como eu vou ter que limpar Já coloquei tudo junto Aqui é a pulseira Que o meu pai me deu Aqui é um dos pulseirinhas Mais delicadinho Esse aqui Aqui tá ficando Estreco ali Não vou aprofundar Tá com os pedintinhos Quando veio Vem o cordão Aqui tem uns brincos Que eu costumo usar Negocinho dos cheetos Não é dos cheetos É dar uma chips Não é uma chips Cheetos Tá sabendo legal Aqui ficou O negócio da roupa Esse negocinho aqui Esse aqui eu não quero muito Se eu pegar Porque eu falo É com medo Então tá aí Também é um pai Com dois de Curitiba Uns brinco aqui Que eu não tô usando Né Tá aqui ó Arregada a casa Um espergente aqui Tá vendo Um espergente que tem mais Aqui tem mais Tarraxinha Os treco pro cabelo E aqui eu amo rio Mas esse Está quietinho Aqui tá lá Vou botar meu cabelo Tá aí gente Aí eu deixo ele No meu armário Assim É isso aqui Eu tenho que colocar ali Que é pra segurar Caso que arrebentar Né Que isso aqui Não deixa Aquele de sobrar Se ele abrir Ele vai Aquele de sobrar Vai Deixar aqui Eu vou deixar aqui Junto com esse aqui Porque esse aqui Tá mais limpo Porque tá Fuso Aí eu deixo aberto Assim Pera aqui Como tá Faltou todo um Que tá lindo Já Vai me dar gatinho É que eu faço Deixa aqui Coloco assim No meu armário Tá bonito Aqui tá melhor Né Não tem pra hoje Esse aqui Eu vou dar Ó Que sarpa Tem um pergentezinho aqui Mais coroinha Mais um Coroão Vai embora Esse aqui Do outro lado Que não tem como Tirar Porque o pequenininho Também não vai caber ali Aí tá aqui né Tá aqui pra ir pra alguém Esse aqui Eu vou doar Pra eu mostrar pra vocês Né Calma ali É uma ancorazinha Vai embora também Esse Amor eterno amor Vai embora também E essa pulseira aqui também Quase que essas aqui Essas aqui Tá aqui embaixo Tá aqui Essas aqui ó Quase que essas aqui Foram também Vou ficar aí Vou tomar uma Comandade pra vocês Ah enfim Gente é isso Acabei que eu fazer Com essas outras aqui Eu trouxe uma remédia pra tomar Mas não trouxe a água Só trouxe a manga As pirgintes tão aqui As pirgintes tão aqui Ó Ô Jovão Junto com a manga Estão apoiado no meu computador Que eu vou jogar né E esse aqui eu vou dar pra Pra alguém mesmo Então é isso gente Se você gostou Tem alguma dica pra limpar Essas de bijuteria Comenta aqui embaixo Tá bom Deixe seu like Compartilha Tá bom Vou botar aqui no meu armado Amém Quando eu for limpar Eu vou ver algum modo de limpar Alguma coisa eu compro Que precisa Tá bom gente Um beijo Vem com Deus Minha mão tá cheirando Vai ter um beijo Um beijo Vem com Deus Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri